A partir de agora, no Rio Grande do Sul, quem for flagrado com o IPVA atrasado em uma blitz policial poderá pagar a dívida na hora e não ter o carro apreendido. A nova lei foi assinada pelo governador Eduardo Leite no início dessa semana. Além do IPVA, os motoristas também poderão quitar taxas de licenciamento, DPVAT e infrações de trânsito na hora. A nova lei limita o alcance da medida a operações programadas de fiscalização de trânsito realizadas no Estado e os pagamentos deverão ser feitos por meio de um sistema bancário eletrônico. A nova lei não muda a penalização dos motoristas, que mesmo pagando os valores atrasados, terão que arcar com as sanções de circular sem documentação, como o registro de pontos na carteira e o pagamento de multa.